E aí, pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoard e hoje estamos aí com mais um free game de quarta, galera, e hoje eu tô aqui com o Noxius. Esse game aqui foi inspirado em Dead Space e eu achei muito divertido e ele é totalmente gratuito, galera, e eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo e bora lá então, sem enrolação, vamos começar aqui uma partida do game. Beleza, ali ele falou os comandos e tal, eu já sei, eu já sei, é, eu já sei, beleza, aqui ele fala um pouco sobre a história do game e tal e tal, eu não vou ficar enrolando muito, galera. Vamos lá descobrir como que é o game, se vocês quiserem ler aí, é, o jogo é gratuito, vocês podem estar baixando aí e ler que é muito legal. Tá, vamos entrar aqui nessa portinha, ó, pode ver até a porta, é bem parecida aí com Dead Space, galera. O ângulo da visão e tal, eu achei muito parecido. Aí vamos lá, é, agora a gente entra nessa porta, aqui, vai, abre, aí, beleza. E, pelo que eu sei, eu tenho que vir aqui, ó, a gente vai pegar a nossa armadura também inspirada em Dead Space, mais ou menos, né, mais ou menos, mais ou menos, não tá lá daquele jeito que dá aquela armadura épica do Dead Space, né, mas dá pra quebrar o galho. Agora a gente, vamos carregar aqui a energia da nossa arma. Beleza, carregando a energia da nossa arma, a gente acabou com a energia da base espacial. Acredito que seja uma base espacial, não sei, galera. Vamos pular tudo aqui, beleza. Tá certo, vamos começar. A gente não pode atirar aqui, galera. Acredito que seja infinito o tiro, não sei, eu não vi nada marcando ali. Mas vamos lá. Tá, agora vai surgir uma minhoca toda estranha, Danidão. Do buraco no chão. E a gente mata ela, sim. Calma, 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 calma. Calma, volta pro inferno, volta pro inferno. Aí, já era. Tá, beleza. Mais uma, mais uma. Droga. Você fica bobeando muito, galera. Ela tira umas gosmas verdes na sua cara. Caramba, cadê o bicho? Cadê o bicho? Tá, tá ali. Ah, droga. Toma. Toma, porcaria. Beleza, mata. Ah! Ah, bicho do inferno. Aí, já era. Nossa, mais. Beleza, já era. Já era pro bichão. Vamos correr aqui. Tem que sair desse lugar aqui, ó. Vamos entrar aqui, galera. Beleza. Vamos sair correndo. Sai fora. Nossa, o bicho fez buraco em todo lugar, velho. Vamos vazar daqui. Vamos entrar nessa porta. Beleza. A gente achou aquele cubo que ele tava falando lá. Tá, não vamos ficar perdendo muito tempo. Vamos jogar, galera. Dá pra dar tiro nisso aqui? Não. Consigo interagir? Não também. Ah! Sai! Tem muito bicho aqui. Droga. Nossa, bagulho, bagulho. Não. Porcaria. Toma. Nossa, surgiu. Tá onde? Aqui. Aqui, ó. Sai. Bicho infernal. Aí, tem gosma voando aqui, ó. Ó, o bicho saiu. Nossa. Ele vai sair atrás de mim, quer ver? Cadê? Aí, já era. Boa. Agora só falta mais um aqui, eu acho. Vai, aparece! Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá ali. Já era. Uf. Ó, tem outro ali. Droga. Ah! Merda. Aí, deixa eu carregar arma aqui. Beleza. Vamos vazar daqui, galera. Não dá, tá trancado. E aí? Ah, tá. Tem algumas portas aqui do lado. Essa aqui tá aberta, ó. Vamos entrar nessa, então. Beleza. Vamos lá, vamos correr. Tá de boa, não tem bicho nenhum. Aí, vamos entrar aqui. Faltava ser a porta aqui. Não, não é. Nossa, tá tudo destruído, galera. Já era. Ah, droga. Já era, já era. Porcaria. Ah, bicho do inferno. Aí, já era. É um ataque de inseto na nossa nada aqui, né? Olha, outro aqui. Nossa, ele ficou parado, velho. Eu tava coçando minha cara nessa hora. Toma. Aí, já era. Cara, desmorre, não? Aí, eu acho que agora morreu. Vou correr. O que é isso, velho? Aonde? Ah, chega bem. Ah! Aí, já era. Aô? Ali. Combeu? Não. Toma. Aí, já era. Boa. Uf. Vamos carregar aqui. Eu não sei se eu vou carregar minha arma com algum ataque especial. Ah, beleza, galera. Agora eu tenho um segundo ataque na minha arma. Tá, mistura um pouco de Metroid também nesse game, né? Então, tá me lembrando do Metroid, galera. Tá, e aí? Ah, eu não tenho um míssil. Eu lembrei muito de Metroid agora, galera. Tipo, você vai lá e carrega a sua arma e consegue pegar mísseis agora. E daí eu tenho que encontrar mísseis. Nossa, o que é isso, velho? O que é isso? Agora vai vir mariposa pra você. Toma. Nossa, tem vários bichinhos aqui. Sai. Sai, bicho feio. Sai. Sai de perto de mim. Tá querendo sugar meu sangue? Nossa, que bicho bizarro, velho. Vamos carregar a arma. Beleza. Espero que não esteja um monte de mariposa agora. É libélula. Parece uma libélula. Um pernelongo. Sei lá o que é isso. Vamos seguir por aqui, galera. Beleza. Aqui tá de boa. Aí, agora eu acho que vai vir um monte de bicho, né? Com certeza. Não, até que não. Tá, deixa eu ver onde eu tenho que ir agora. É... Ah, droga. Nossa, mariposa, velho. Corre, 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 corre. Sai. Sai. Ah, não vai dar, galera. Vou ter que matar... Cadê a mariposa? Corre. Ah, acordou na minha cabeça. Sai. Ah, isso aqui solta esses bichos. Ah, droga. Morri, velho. O que é isso? Tá. Onde que eu voltei? Hum, beleza. Ah, entendi, galera. Vamos soltar, então, umas bombas naquela mariposa. Eu acho que tem que ter um alvo fixo pra você poder atirar as bombas. Ó, tipo assim, deixa eu matar isso aqui. Ó. Isso. Tá, que eu vou matar. Sai de perto de mim, porcaria de bicho. Cadê? Morreu? Morreu, beleza. Ah, entendi, galera. Agora a gente tem que ter um alvo fixo. Daí a gente atira os nossos mísseis. Acredito que sirva também pra aquelas minhocas gigantes. Vamos lá, então. Ainda bem que volta aqui já, né? Não volta muito longe. Tá, vai começar a surgir bicho. Toma, escurando a cabeça. Toma, escurando a cabeça. Beleza, mariposa grudou na minha cara. Ah, louco. Sai, bicho chato. Sai, bicho chato. Já era. Sai! Nossa, esses bichos são muito chatos, velho. Sai perto de mim. Beleza, já era. Já era. Ah, tem NB a bomba aqui. Sai, desgruda, desgruda. Ai. Beleza. Beleza, caramba, velho. Esses bichos não param de lutar. Que droga, velho. É pior do que a minhoca. Sai, desgruda de mim. Ai, sai, 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 sai. Ai, já era, já era, já era. Agora é só a gente matar tudo. Sai, desgruda de mim. Toma. Droga, 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 droga. Droga. Ai, sobrou um. Sobrou um. Eu sei. Ali, ó. Que chupirinal, velho. Sai, 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 sai. Sai, desgruda de mim. Ai. Já era. Toma. Porcaria. Não tem mais. Uh. Cara, é muito chato, mano. Esses bichos. Beleza, galera. A gente matou tudo. É. Eu entrei naquela porta. Agora eu vou entrar nessa aqui. Eu não sei mais que porta que eu entrei. Ah, tá. Eu entrei naquela. Eu acho. Vamos entrar nessa aqui, galera. Eu acho que são as únicas que estão abertas, né. Eu acho. Tenho certeza. Vamos lá. Vamos correr aqui. Beleza. Cara, eu tô gostando do joguinho. Gostei, galera. Não tinha jogado. Nossa, tem muito morto aqui. Olha só. O cenário é legal também, galera. O gráfico é um pouco cartunizado, mas isso que deixou legal também o game. E mistura aí. O que que foi isso? Ah, não. Corre, 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 corre. Vamos sair daqui. Toma, suja de merda. Ai. Tiro de zume. Ah. Já era. Tiro de zume. Porcaria de bicho. Ah. Já era. É tenso, galera. É tenso. Nossa. Marigosa. Ai. Escuda de mim. Aí. Segura que não é um tiro só, cara. E se você errar, é muito difícil acertar essa porcarinha. Se você errar, é caixão, cara. Olha lá. E tá vindo mais, ó. Tem que destruir o ninho delas. Ali. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ah. Que porcaria. Toma. Nossa. Foi buscar outro lá do lado, velho. Beleza. Matei tudo, galera. Vamos continuar aqui. É tenso o negócio aqui, velho. É tenso. Tá, vamos lá. Deve ter bicho muito bizarro. Ah. Não abre, velho. E agora? Ah, tá. Já vi. Nossa. Tem mais ainda, velho. Que inferno esse bicho. Nossa. Que que é isso? Toma. Tá. Agora apareceu essa porcaria também. Hum. Beleza. Que que é isso, velho? Aí. Já era. Boa. Carrega a arma. Vamos seguir aqui, ó. É pra esse lado aqui, ó. Eu fui pro lado errado. Beleza. Tá certo. Vamos lá. Beleza. Só carregar. A gente ganhou mais uma arma, galera. É com espaço. Passo. Não faço ideia do que seja essa arma. Beleza. Vamos dar uma olhada. O que que ela faz, né? Que eu não sei. Ah. Escudo protetor, galera. Beleza. Tira. Tira isso de mim. Tá. Eu tenho que usar aquilo ali quando ele libera. A energia pra mim poder usar. Beleza. Vamos correr aqui, então. Sair fora desse lugar fedorento aqui. Nossa. É bicho novo. Quer ver? Nossa, cara. Que que é isso, velho? Você tá de brinques comigo? Ferrou. Ferrou, cara. Olha esse bicho. Como que mata essa porcaria? Ah, já vi. Já vi. Já vi como que mata você, ô otário. Sai. Toma, 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 toma. Cara, esse bicho é muito tenso, velho. Se começar a vir um monte desse daqui... Opa, calma. Calma. Vamos correr daqui. Se começar a vir um monte desse lá na... Na... Naquela... Naquela área principal do mapa, eu tô morto, cara. Tá, vamos lá. Beleza. Corre. Tô de boa. Até agora tô de boa. Aqui vai ser tenso agora, galera. Com certeza vai ser tenso. Ó, já... Já tô me preparando já, ó. Não? Até que não? Tá, vamos sair por aqui. Acredito que saiu por aqui, não sei. Eu acho que não. Aqui eu vou voltar... Vamos ver, não sei. Eu acho que eu vou voltar pra... Pra primeira parte. É isso mesmo, galera. Não é aqui. É, não é aqui. Vamos sair fora daqui. É lá mesmo. Tem que esperar agora pra vir uma horda de bicho. Pra me matar essa horda. Com certeza vai vir uma horda aqui. Vamos me preparar aqui ou não. Tá de boa até. Vamos entrar aqui, ó. Beleza. Tem que descobrir aonde eu tenho que ir agora. Pelo menos eu tenho um escudo aqui agora pra me proteger, né? Beleza, eu acho que é lá naquele lugar lá, galera. Que não tinha saída. Eu acho que é lá, não sei. É, a porta deve ter aberto. É, abriu a porta lá. Beleza, vamos passar por lá agora. E sair fora desse lugar fedorento aqui. Beleza, vamos sair dessa merda. Aí, corre, 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 corre. Vai acontecer alguma coisa aqui, certeza, né? Não vai ser tão fácil assim. Ó. Consegui. Tem que sempre seguir essa parte azul, galera. Ah, sabia, velho. Toma! Porcaria! Sai, bicho do demônio! Sai! Aí, já era. Uh! Cara, que bizarro isso, mano. Que... Bichos são muito chatos, velho. Muito chatos. Toma! Toma, toma! Já era, beleza. Vou continuar aqui. Ah, outro, velho! Não lembra que não se esforcaria, mano. Sai, 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 sai. Desgruda de mim! Desgruda! Aí. Aí, beleza. Vamos fazer assim. Boa, já era pra ficar. Tudo, eu acho que tá aqui, ó. Deve ter alguma coisa aqui. Não, não tem. Tá, o bicho fugiu. Ou morreu, né? Acho que morreu. Vamos lá, então, pegar uma nova arma, galera. Vamos ver o que que vai ser agora, né? Tá, não fez nada. E agora? Vamos dar uma olhada no que tem que fazer, né? Será que vai explodir tudo? Deu erro no backup. Beleza. Acredito que agora a gente tem que sair correndo daqui, galera. Ah, tá, tem uma porta ali, né? Ah, tá, tem uma porta ali, né? Nossa, que que é isso, velho? Tem uma arma gigante ali, ó. Bem no centro. E aí? Vai ficar esse troço virando aqui, não vai mostrar mais nada? Vem, pera... Oh, p***! Tem que voltar à faculdade de inicio antes que esse lugar se torne uma camada de gas. Beleza, eu tenho que voltar Vou voltar, corre, 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 corre Eu nem vou dar muita oreia pra esses bichos Ah, vou ter que matar, velho Vem, vem Toma, 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 seu macaco Aí já era o gorilão Tem mais algum bicho aqui, galera Tem que... Ah, não, abriu, abriu Vamos lá, vamos sair fora Beleza Corre, 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 corre Corre, galera, vamos correr Nossa, não, velho, esse lugar não Ah, droga Toma, matei todos uma vez Beleza, vamos sair vazado, galera Beleza, já era todos de novo Correndo, vamos correndo Deixa eu carregar minha arma Carrega essa porcaria, rapaz Vamos lá Nossa, tá tudo verde lá embaixo Vai, corre Corre Beleza Beleza Beleza, tamo chegando, tamo chegando Tem três minutos ainda Tem três minutos Ah, não, velho O que é isso? Ah, mano, que apelação, cara Tem que matar esses poucos Embora Enfrentar essa porcaria Toma no rabo, rapaz Toma Ai, droga, 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 droga Droga, droga, droga Já era Beleza, o bicho vai vir pra cima Ó Aí, já era, boa Acabou? Acabou? Abre, abre, abre Ah, não Sai Sai Nossa, dois, velho O que é isso? Que apelação Beleza, deixa eu ver se consigo Beleza, vai Vem, vem, vem Bicho feioso Vem, feioso, vem Ah, droga Vai, vem, 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 vem Vem, vem Vem me pegar, seu idiota Aí, vem me pegar, vem, vem Vem, 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 vem Isso Aí, vem, vem, vem Vem me pegar, vem me pegar Vai Isso, vem Isso Vem, isso Ah, bicho burro Vem me pegar Vem me pegar Ah, droga Tenho dois minutos só pra matar essa porcaria, velho Aí, tem mais um Tem mais um Já era pra ele Já era Não Ah, já era Boa Acabou, né Acabou, chega Não Impossível Impossível Escudo, escudo Ah, tá Esse escudo aqui é bem É bem mais útil do que eu imaginava, galera Isso, vem Vem Ah, droga Escudo Carrega 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 Essa Carrega Carrega Aí, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Droga, droga, droga Droga, droga, droga Vem, Feioso Vem Um minuto Vai Vai Vai, 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 vai Cadê o bicho Não Não Isso, vem Vem, vem, vem Vem, vem Só uma Só uma Só uma Corrida Só uma corrida Aí Aí, já era Chega, né Chega 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 Abre essa merda Isso, vamos Corre, corre Ah, não vai dar, galera Não vai dar Não vai dar Não vai dar 2, 2, 1 Ah, droga Quase que eu cheguei, galera Que droga Velho Deixa eu ver se é onde Que ele continua Ah, ele volta lá atrás Bom, galera Mas é isso Eu vou ficando aí com Nexus Acho que é Nexus Que se pronuncia Gostei do game Ele é legal Ele é um pouco difícil Um pouco não Ele é muito difícil, galera Eu não consegui Terminar aí Mas é isso, galera Vou ficando por aí Com mais um free game De quarta Espero que vocês tenham gostado Galera E se gostaram Deixe seu gostei Se gostaram Muito favorita E pode ajudar na divulgação Do canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo aí Um enorme abraço Fiquem em paz Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri